Fala galera, aqui é o Botucanal Botup Play, estamos continuando com a nossa série do Forte Moss, galera, sensacional, tá? Já fiz todas as missões aí em vídeo e no canal, e também vou deixar o link na descrição do nosso site loucura.com.br, onde eu estou listando, galera, todas essas missões, então todas as missões que eu estou completando já tem lá no nosso site, então esse sofrimento que eu estou tendo de vai pra base, volta pra base, ver anúncio, queima energia, queima gasolina, vai lá, pega um trem e volta, vocês não vão ter porque vai estar aí no nosso site, então é só você ver ali as próximas missões, enche sua mochila e sua moto daqueles itens que vai precisar, vai lá e faz, aí você vai precisar de voltar na sua base só quando esses itens acabarem, olhou no site ali de novo e fechou, tá? Estamos aí com 58.965 pontos de defesa, eu já tenho aqui, galera, já fiz minhas tarefas diárias aqui, né? E já tem mais prêmio aqui, ó, mas da roupa nova, eu vou usar essa roupa nova só quando eu conseguir ela toda aí pra mostrar pra vocês, tá? Estamos quase chegando na motoca aí do pantano, hein? Não vou chegar no pantano, mas vou chegar na moto, hein? Então, galera, ele pediu aqui álcool prego e pediu aqui pra vocês deixar o like e se inscrever, então senão tem que deixar o like e se inscrever, senão não completa isso daqui, tá? Temos que fazer aqui, galera, piso de pedra e paredão, tá? Isso aqui é os level 3, tá? Então a gente vai ter que fazer aqui, ó, vamos ver no lugar aqui que o ruim que ele pede ali é parede, eu não quero fazer parede, não quero fazer parede, tá? Isso é muito chato, velho, é muito chato parede, eu quero fazer porta, sabe? Eu acho que a gente devia pedir pra fazer parede, tá? Só conferir aqui de novo, duas parede e três pisos, tá? Eu acho que eu vou fazer parede aqui, deixa eu pôr um lugar que eu posso fazer uma parede aqui que não possa me atrapalhar, tá? Vou fazer uma parede aqui, ó, quer ver? Aqui, ó, tira você aqui, ó, tira você, tá? Vamos fazer uma parede aqui e eu tenho que passar ela pra level 2, hein? Mas eu tenho itens aqui pra passar ela pra level 2, tá? Aqui, ó, vou pôr o piso aqui, não dei de ideia, galera, não dei de ideia, porque aqui vai ser difícil de eu passar, tá? Então a gente vai fazer paredes, tá? Por aqui, ó, vamos fazer parede aqui por fora, que pelo menos os zumbis vão ficar presos ali, tá? Eles vão tentar, é, sair por aqui, vai tentar entrar, não vai conseguir, então a gente vai fazer parede aqui, tá? Vamos fazer umas paredes aqui mesmo, ó. Vamos fazer parede, parede, tá? São só duas aqui, ó, então aqui pode ser porta, né? É que na minha moto tem itens ali de fazer, é, level 2, tá? Deixa eu pegar aqui, ó, se eu conseguir sair. E, rapaz, tô saindo pro lado errado aqui, tô saindo pro lado errado. Então, ó, vamos pegar isso daqui, ó, vamos deixar um pouco desses itens pra cá, só pra mim poder evoluir ali, senão eu não vou conseguir evoluir. Beleza, por enquanto fica assim, então vamos lá, ah, vou evoluir aqui mesmo, tá? A gente vai gastar? Vai, mas fazer o quê, tá? Vamos aqui, ah, level 3, ah, e level 3, tá? E eu preciso de piso, tá? Ah, vamos fazer um piso aqui, aqui, e vou fazer um outro piso, deixa eu ver, ah, aqui, tá? Beleza, então aqui a gente já deve ter concluído o que ele pediu, ah, concluído, concluído, tá? Então o que tá pedindo é pano grosso, fita e mola, tá? Deixa eu ver aqui, um lixo aqui que eu quero recolher, porque aqui não passa aqui, ó, só falta só um lixo pra mim recolher, pra mim completar ali, tá? Então deixa eu ver um lixo aqui, ó. Pode ser aqui, ó, machadinha e massa de serra, então a gente vai lá pegar esses itens e a gente já volta. Então, galera, voltamos aqui, ó, já vamos recolher esse lixo aqui, ó. Beleza, então aí, é, completamos aí a tarefa de pegar, opa, cadê? Ah, 30 lixo, só falta chegar no level 25 pra gente completar todas as missões aí da primeira semana, hein? Ahn, vamos aqui dar ele o pedindo grosso, fita e mola, tá? É, colete peças na caminhonete. Vamos iniciar aqui, né? Quais são as peças que eles estão querendo? Quantos pontos? 4 mil pontos. Ah, agora é peças. Não é mais aquilo lá que a gente, ahn, 4 mil, hein? 4 mil. Deixa eu ver aqui, ó, ahn, acho que eu vou na minha base pegar um desses itens, hein? Vou pegar aí, esse óleo aqui eu tenho muito lá, tá? Essa roda, tá? É, o que mais aqui? É, mola também. Então, vamos pegar lá, tá? A gente já volta aqui. Voltando aqui, galera, quem pergunta aí o objetivo de gastar tanto item, né? Porque os prêmios daqui não, não, não é, sei lá, não é muito bom, é pegar peças do ATV. Tá aqui, às vezes tá aparecendo peças do ATV, tá? A gente vai ganhar peças aqui. E tem as peças do rank aqui também, que a gente vai ganhar. A atualização toda tá baseada na luta com a corrida pra pegar as peças do ATV, né? Então é mais ou menos. Eu tenho esses trens aleatórios aqui, tá? Porque eu não sei quantos que vai ter. Então vamos jogar isso daqui, ó. E, rapaz, só 10 aqui deu. Nossa, que burro. Eu não contei isso aqui, não. Eu trouxe um tanto de trem aqui pra jogar aqui, ó. Mas tá de boa, tá de boa. Era só 10 ali, né? Então completamos aqui, né? Ih, rapaz, agora o inventário tá cheio, hein? Agora o inventário está cheio. Deixa eu guardar uns negocinhos aqui na moto aqui. Agora vai dar pra pegar aqui, ó. Vai dar pra pegar, beleza, tá? Armadilha de piques, né? 12. Eu vou mexer aqui, ó. Vou pegar e tirar, tá, gente? Já volta aí. Então, beleza, aqui. Já completamos. Preciso aqui de construir duas janelas e dois paredões. Eu quero porta! Quero construir porta! Então, duas janelas e dois paredões. Então vamos aqui na luta aqui, ó. Deixa eu pegar madeira aqui também, ó. Dessa madeirinha aqui. Então, peguei madeira ali, ó. Construí. O que que eu vou pôr aqui, ó? Deixa eu pôr janela aqui, ó. Vou começar a fazer as janelas aqui no lugar dessas portas aqui, ó, tá? Não era o que eu queria, tá? Mas é o que vai ser. Tá? Aqui... Ahn... Vou pôr janela aqui também, viu? Vou pôr janela aqui, imã aqui. E a coisa eu construo ali, ó. Na verdade, já vou construir aqui, né? Vamos evoluir você. Você. E... Vamos construir aqui o piso. Janela, tá? Agora eu não perdi as contas aqui. Tá, janela foi. Agora duas paredes, tá? Vamos ver onde a gente pode pôr duas paredes aqui, ó. Vamos pôr a parede aqui, tá? Vamos pôr a parede aqui. Beleza. Espero aqui que no isque estranho não me atrapalhe. E pedra. Deixa eu pegar a pedra na minha moto. Tá aqui, ó. Deixa eu pôr esses trem pra cá. Beleza. Então vamos pôr aqui, ó. Ahn... Paredão aqui. E vou fazer um paredão aqui do lado também, ó. Tira você, ó. E vou fazer uma parede aqui, ó. Ih, rapaz, agora acabou a madeira. Deixa eu... Aqui, ó. Tem madeira aqui, ó. Não vi se ele era suficiente, mas que é, hein? Aí eu evolui o chão ali. A metadeira tem que evoluir o chão. E agora falta pedra. Ih, rapaz. Tem pedra aqui, ó. Tem pedra. Não é fácil não, véi. Isso aqui gasta trem pra dedé, ó. Beleza, beleza, beleza. Concluído, tá? Então agora tem que fazer carne seca, garrafa e cigarro. Vou aproveitar, galera. E vou recolhendo esses itens aqui. Enquanto você deixa o like, se inscreva. Compartilha o vídeo com o amigo. Eu vou dar um corte aqui. A gente já volta, tá? Galera, cheguei aqui. Como eu concluí o leve 25. Eu completei todas as missões aqui da primeira semana, tá? Então vai ter mais itens aqui pra me concluir. Ó, botijão de gás. Tá, mais uma peça aí da TV para nós. Começamos a ganhar aí, galera, mais uma roupa aqui do Kevlin, né? E falta aqui somente uma missão aí pra gente pegar essa roupa aí da moto e testar ela, tá? Falta 25 pontos, né? A gente vai ter que ir nas tarefas do dia aí pra conseguir, tá? Então não tem que fazer essa missão do dia, tá? Não perca elas não, tá? Vamos recolher aqui. Vamos ter que dar mais uma viagem. Precisa de parafuso, adesivo e pano grosso. A gente vai lá e já volta. Então, galera, chegamos aqui. Tá com mais itens aqui. Vamos entregar, vamos entregar, vamos entregar. Obtenha comida na caixa aqui. Vamos ver que dolorido vai ser isso daqui, tá? 4 mil pontos. Eu vou jogar você aqui, ó. Isso aqui dá 2 mil, hein? Porque eu não vou lá na minha base agora pegar esse trem. Então joga você aqui também. Opa, joga aí. A gente já completa aqui, ó, os 4 mil. E tá de boa, hein? Tá de boa. Vamos recolher nossos prêmios aqui. Beleza. Piso de madeira. Ó, tá pedindo de madeira ainda. Caraca, 20 pisos de madeira. Minha nossa senhora. 20 pisos de madeira, tá? E vamos fazer uns 20 pisos de madeira, né? Vamos... Sei lá onde que eu vou fazer isso daqui. Na verdade, tá quase tudo pisos de madeira, ó. Vamos fazer. Não tem outro jeito, tá? Então a gente vai fazer. Enquanto vocês vão deixando esse like aí. Se inscrevendo no canal. Tá? E lembrando... É, ó. Acabou... Eu vou acabar meus itens aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Eu vim com isso aqui pra fazer as paredes de level 3 ali, ó. E eles estão pedindo o level 2. Deixa eu confirmar que está o level 2. Tá indo. Tá? Lembrando aí, galera, que isso aqui você tem que fazer e farmar muito. Tá? Se você não estiver farmando muita pedra e ferro, madeira, esses trem, enquanto você estiver fazendo isso aqui, você tá ferrado, véi. Principalmente madeira. E segundo aí... É... Pedra, tá? Porque isso aqui é... Pede esses trem aqui demais, véi. Você tá doido. Eu não tô nem contando, tá? Deixa eu ver quantos que deu aqui, ó. Falta só mais um. Vou fazer um aqui mesmo, aqui, ó. E morreu, tá? Beleza? Ah... Tem que fazer aqui, é... Paredes, tá? Oito paredes e oito janelas, tá? Eu já vou fazer as paredes nesses quadrados aqui, ó. Então, vou fazer aqui, parede, parede. Eu tô vendo que eu vou ter que ir lá na minha base buscar mais trem, hein. Vou ter que ir lá na minha base buscar mais trem e também pegar aí treze pregos, tá? Então, a gente vai lá e já volta. Então, galera, voltamos aqui, cheio de recursos, tá? Vou continuar construindo paredes aqui. A gente precisa de mais quatro. Vamos fazer aqui, ó. Aqui, aqui, tá? Esses quadradinhos aqui, ó. É bom que segura os zumbis. O zumbi fica batendo nisso daqui, ó. E não para, não, tá? Vamos fazer mais uma parede aqui. Uma parede aqui. Opa, não fiz a parede ali, não. Parede aqui e... Aqui. Eu acho que de parede já foi, tá? Então, a gente precisa de oito janelas, tá? Eu vou construir... Vamos pôr janela aqui, ó. Vamos pôr janela aqui. Vou pôr janela aqui. Vou pôr janela aqui. Eu vou construir aqui, ó. Beleza, tá? Falta mais cinco. Vamos pôr janela aqui, aqui. Aqui, aqui, tá? E vou pôr aqui também. Vamos fazer, ó. Janela, janela. Ah, rapaz, acabou já. Mentira que já acabou essas madeiras que eu trouxe, velho. Isso consome demais, velho. Meus pregos aqui. É bom que eu vou lá pegar mais madeira e pego vinte porro e quatro pilhas e já volto. Então, galera, chegamos aqui de mais uma viagem. Porro, pilha, armadilha de pilha. Vamos continuar aqui, ó. Quatro janelas, tá? Vamos continuar aqui com as janelas aqui, ó. Fazer as janelas que tá faltando. Beleza, aí vamos aqui concluir. É, arame farpado e piques, tá? Treze armadilha de piques e sete arame farpado. Vamos aqui mesmo, ó. Ó, só, só aqui, ó. Só colocar na mochila e colocar aqui. Colocar na mochila e colocar aqui e a gente já volta, hein. Galera, beleza aqui. Ah, concluído e concluído, tá? Temos que fazer aqui quatro pisos de pedra, level 3, tá? Quatro pisos de pedra. Não, deixa eu ver onde que eu vou fazer esses pisos aqui de pedra. Deixa eu ver um lugarzinho aqui. Deixa eu fazer aqui, ó. Vamos fazer... Ih, o ferro aqui, ó. O ferro tá na minha moto aqui, ó. Já deixei aqui ferro, ferro, uma dessas pedras aí. E aqui, ó. Vamos fazer aqui, 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 opa, aqui e aqui. Beleza, acho que agora deve ser o Paulo tá com zumbi, será? Vamos ver, ó. Ajude os invasores a lidar com a fera do pântano. Tá, beleza. Vamos só guardar isso daqui, ó. Eu não sei que fera do pântano é essa, mas a gente vai cair pra dentro lá. Já tô com... Talvez eu não precise de ser quatro de granada aqui. Então vamos assim, tá? Iniciar. Deixa eu ver se... Não deve ser aqui? Deve ser lá fora. Deve ser um evento lá fora. Vamos sair. Apareceu um evento aqui pra nós. Do ladinho aqui, ele mesmo. Já dá até pra correr, tá? Vamos correr pra lá. E vamos aqui matar essa fera do pântano. Que fera é essa, hein? Espero que tirem muita energia, não. Porque eu tô sem kit médica, hein? É fera do pântano ou é várias feras, hein? Nossa senhora, é aquele cara grandão. É o cara grandão. E tem uns pequenininhos vindo aqui. É o Demolidor. Demolidor, meu Deus do céu. Aqui ele tá comendo o outro daí. Caraca. Caraca. Fera do pântano aí. Vai morrer, fera do pântano. Ó, ó. Que acertado, hein? A ferra do pântano não tem sombra, não. Agora que eu tô vendo, hein? Haha. Ela não tem sombra, não, véi. Não tem sombra. Vamos tentar matar esse outro aqui também, ó. Aquela ali é uma porrada, tá? Não sei o que acontece quando ele bate aquela mota mãozona ali, ó. Vai dar igual a coisa, ó. Tarefa concluída. Esses bichinhos dropam uns trenzinhos aqui, ó. Ah, esse aqui eu nem queria isso, não, véi. Nem quero esse aqui, não. Pô, que aí? Deixa eu ver aí, ó. Não quero também, não, tá? Não quero. Ah, esse aí pode vir. Pô, os caras aqui tudo morto, hein? Os caras tudo morto. Então, vamos lá concluir essa missão, hein? Tá, beleza, gente. Deixa eu ver se essa mãe tem alguma coisa aqui pra mim, ó. Ela me deu isso daqui. Haha. Ela me deu isso daqui, né? Mãe, é pegar os itens aqui. Olha só. Próxima missão vai ser mais um botijão de gás. Maravilha. Sensacional aí que vai ser, tá? Então, galera, tamo aí, ó. Ganha a próxima missão entre as 20 garrafas de água, comida latada e 4 pilha. Vai ficar ponto 20, se não é, isso aqui vai ficar muito grande. Lembrando que a lista dessas missões vai estar na descrição do vídeo. Nosso site loucura.game.com.br. Lá vai ter, nem até o momento desse vídeo, até os 27 aqui, né? Mas pode ser que na hora que você entra já tenha mais, tá? Então, muito obrigado. Eu sou o Bot. Um beijo no próximo.